Basta só você ralar as batatas que seu almoço fica pronto em minutos. Para dar início à receita, em uma panela coloque duas colheres de sopa de óleo, uma cebola picada e uma colher de alho amassado com sal. Coloque 350 gramas de carne moída, a que eu estou usando é o A100. Coloque também pimentão a gosto. Refogue a carne até que ela fique bem soltinha. Aproveitando, já peço para você que se inscreva no canal e ative o sininho, assim você não vai perder nenhuma receita. Coloque uma colher de chá de colorau, sal e pimenta do reino a gosto. Me conte aí, você gosta de receitas simples, fácil e prática? Deixe aí nos comentários para eu saber. Para finalizar o recheio, coloque cheiro verde a gosto. E é só reservar. Para o próximo passo, nós vamos precisar de 5 a 6 batatas médias. Rale no lado mais grosso. Agora, pegue a batata ralada e esprema tirando o máximo de líquido que der. Se você quiser estar colocando as batatas num paninho e espremer, vai dar super certo também. E se você quiser colocar outros condimentos na batata, também pode. Tempere a seu gosto. Em uma frigideira untada, coloque 2 colheres de sopa de óleo e espalhe bem, tampando todo o fundo da frigideira com a batata. Aperte bem, para ficar bem compacta. Agora, pegue o recheio de carne moída e coloque por cima. Coloque fatias de mussarela. Cubra com o restante da batata ralada. Aperte para ficar bem juntinho. Ligue o fogo bem baixinho e deixe cozinhar por uns 10 minutos. Quando tiver dourado na parte de baixo, vire e deixe dourar o outro. Esse acompanhamento para o almoço não tem segredo. É muito fácil e fica uma delícia. Prontinho! Agora é só você pegar aquele arrozinho branco e comer com essa batata recheada deliciosa. Um abraço e muito obrigado por assistir! Prontinho!